A BIG está no mercado desde 1979, oferecendo soluções para movimentação de carga. Seu principal objetivo é manter uma relação de confiança e duradoura com seus clientes. Por isso, além de todas as suas linhas, oferece o serviço de locação de transpaleteiras, empilhadeiras manuais e empilhadeiras elétricas, seguindo os princípios de qualidade, robustez, ergonomia e desempenho. Os equipamentos são adaptados às condições adversas de trabalho encontradas no Brasil, objetivando o melhor custo-benefício. A BIG garante total funcionamento da frota através de unidades sobressalentes que podem ser utilizadas em casos de avaria de uma das unidades locadas. A empresa realiza visitas técnicas periódicas de acompanhamento que garantem produtos revisados durante toda a vigência e cursos de manutenção e operação que proporcionam maior segurança ao operador e à carga. Contate nosso consultor de negócios e descubra todas as vantagens da locação BIG.